Fala galera, vamos trazer mais um vídeo de Brawl Stars hoje, e quem tá falando é o Joaquim. Então, a gente vai jogar um showdown. Vamos de coach, vamos de coach, então. Não vamos chamar ninguém. Tá, vamos jogar então. Vamos lá. Primeira batalha. Sai com outro coach, que é uma porcaria, mas vamos lá, pega essa caixa aqui. Não me deixa sozinho pra pegar a caixa não, amiguinho. Ai, amiguinho. Enfim, ele vai pegar outra caixa, tá? A gente tem dois. Ali tem mais umas duas caixas, que é bom pregar. E já vem o robozão. Vou pegar aqui a primeira caixa, e tem que esperar um pouco pra outra caixa. Por favor, não morre pra essa neblina chata. Não morre. Ok, não morri. E a gente tem seis power-ups. Se a gente matar esse robozão, a gente ganha mais 200 milhões de power-ups e tem um Brock. Uf. Temos nove power-ups. Vai chegar um robozão ali. Eu acho bom a gente sair daqui, cara. Ah tá, você não me ouve, né? Verdade. Tá, a gente tem dez power-ups. Sai daí! Droga. Agora o robozão tá atrás de mim. Não, 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 não. Não morre, não morre. Não morre. Tá, agora você pode morrer, mas não pode. Tá, só... Droga. Não, quem vai morrer, ele é muito noob. Não, ele é muito noob. Tava com dez power-ups. Tá, aquele bo que me matou morreu. E a gente tá no showdown. Tá, vou matar geral aqui. Matei esse bo chato pra caramba. Vou matar essa Anitta. Droga! Droga, foi muito perto. Enfim, ganhei quatro troféus. Quatro troféus. Ganhei um Star Token. Não subi de level. Não vou jogar de novo. Vamos jogar... Outro showdown. Só que agora a gente vai de Shelly. Minha Shelly é Power 5. Todo mundo tem esse skin. Eu tenho trezentos e quatorze troféus, porque não faz muito tempo que eu comecei. Então, vamos. Vai começar aqui. Eu saí com o Manitta. Tem duas caixas aqui. Anda logo. Tá, peguei. Agora a gente espera, espera, espera. Bum, bum, bum. Não. Droga, 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 droga. Droga, tem um Rico. Só vai, Anitta. Não chega perto do robozão e sai de perto desse Poco e desse Rico. Você tá fazendo completamente o contrário, né? Enfim. Ah! Perdemos de muito. O que não é muito, muito ruim assim, mas... Vamos ver se o Uni está na área. Não. O Uni não está na área. Então... Eu acho que a gente pode jogar um Waste. Só que se a gente for jogar um Waste, a gente vai de Penny. Porque Penny é boa pra caramba no Waste. E o Waste vai começar. Eu tenho uma estratégia que nem sempre funciona, mas eu coloco às vezes de defesa um negocinho da Penny no nosso Totem ou eu coloco no Totem do inimigo, que ela fica atirando lá infinitamente e é muito bom, mas nem sempre funciona, sabe? É aquele plano bem arriscado. A gente tá perdendo. A gente tem só 62 por causa de um Barley chato pra caramba. Ah! Põe aí nos comentários se você fala Barley ou Barley. Chegou um El Primo chato pra caramba aqui. Quem vai me matar não gasta o seu Ultimate. Tá. Alguém mata esse cretino. Mata o cretino! Tá, a gente perdeu muito feio pra esses caras. Eu perdi um troféu? Enfim, eu vou colocar o Play Again. Eu, Primo Noob, por favor, não ponha Play Again também. Tá, ele tá enrolando. Ele tá fazendo alguma coisa. Eba, pronto. A gente vai... Com quem que eu caí? Caí com um Barley e um El Primo. Eu não consegui ver quem que era o outro. Então a gente vai, a gente vai. A gente já mata esse El Primo. Porque aí a gente já ganha o nosso Ultimate bom pra caramba. Eba já tem o meu Ultimate. Ele morreu pro nosso Barley. Eu, sinceramente, galera, não sei jogar de Barley. Eu sou muito ruim de Barley. A gente dribla que ele é o Primo porque ele cagou pra mim. Agora ele tá tentando se redimir. Pronto. Joguei minha bombinha lá. Já foi gente lá na bomba. Já acabaram com a minha bomba? Então a gente vai ter que colocar uma torretinha aqui pra proteger. Eu adoro aqui só o homem vai ter que ver então entra no meu príncipe e não tem que ser assim, né? Porque eu tenho um dedo porque eu tenho um dedo e o meu cabelo é eu tenho um dedo a casa e eu dou a comida a carne e euPER ou é aqui ou não então assim a pele é necessária a luta do então Nossa gente, eu fiquei quieta do nada Eu fiquei muito focada aqui Mas vai, vamos voltar aqui Vamos lá, vamos lá A gente já tem um outro ultimate Por favor, coach, não me mata Deixa eu chegar lá Isso, obrigado Vai, mata esse coach Mata o coach, droga, droga, droga Eu não quero morrer Nossa, já tem outro ultimate Agora eu vou pelo outro lado, porque a Buster tá mais perto de lá Tá, a gente tem 30 segundos E a gente tá perdendo muito Vai, 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 vai Tá, a gente já perdeu E tchau Eu sou muito ruim de raste Acho que já deu pra vocês perceberem, né Então O page dos jogos entrou Opa, o Unita Unita Tá online Peraí Peraí Que eu Eu vou fazer um corte aqui depois, gente Tô 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 Gra Vando Um Vídeo Me Deixa Entrar Entrar Pronto Vamos mandar pra ele Agora a gente volta aqui pro Brawl Stars Não Droga Leave Eba Unita Ask to join Tomara que ele me deixe, né galera Vai Uni Uni Uni, por favor Uni 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 É Olha, a Malu está online Vamos lá Talvez ela esteja jogando com o Uni Vamos procurar Sim, o Uni está jogando Por isso que eles não estavam Olhando pra mim A Malu Se vocês não sabem É o irmão do Uni É a irmã do Uni Foi o aniversário dela Dia Oito de Março Então Comenta aí Parabéns Malu E vamos ficar olhando eles jogarem aqui Tem três times E Vamos lá O Uni morreu Tá bom Eles perderam Então a gente pode sair aqui Por favor Uni Vai Uni Por favor Uni E se eu perguntar pra irmã dele Talvez ela me deixe Vamos ver Vamos ver se ela me deixa Ai, ai Isso demora muito Será que eles já Eles já voltaram a jogar? Ai, ai Eu vou ter que mandar outra mensagem pra ele, galera Copiar Paste Tô gravando um vídeo Me deixe entrar Depois o nosso chat vai virar só disso Vocês podem ver que tá aparecendo aqui Headphones É porque o meu fone tá com um probleminha Então Ele fica bugando assim Mas Se tiver atrapalhando muito Sim, só me avisam Porque o próximo vídeo eu faço sem o fone Ai a gente vê se fica melhor O Uni Ele foi de Penny Num showdown Que é uma escolha horrível Porque o Ultimate da Penny Num showdown Não funciona muito bem Porque o cara é só ficar correndo Mas se for tipo num waste Ou num bounty Se eu coloco ela numa bush Por exemplo Ela mata geral E você ganha Agora eu acho que a Malu sumiu É, ela sumiu Morreu É, não é uma escolha Tão horrível Mas Não é a melhor escolha de se fazer Se ele fosse de Shelly E a Malu, por exemplo Fosse de Poco Ia ser muito bom Porque um cura o outro Porque o Poco cura a Shelly E Dá muito bem Eu acho que a Malu Vai morrer Daqui a pouco Não, eles vão conseguir Derrubar o robô Pegam dois power-ups Vai nascer um robô Do lado deles O que que o One Tá fazendo Ah tá Ele tá indo por baixo Das pessoas E o Ele morreu E a Malu Também já morreu Então Vamos ver se eles vão aceitar E me aceitar Então Então Eu vou ter que Vou de Vou de Coach Com quem que você tá jogando Com o Unico e a Malu Ele vai de Poco E ela vai de Shelly Vamos lá Bora ganhar esse Gem Grab Ou Pique Gema Né Ou então Como você fala em inglês Gem Grab Vamos lá É Droga A internet tá falhando Eu odeio Quando a internet falha Tem uma Piper aqui Que me matou Droga Ai Ai Internet Você tem que falhar Justo agora? Justo? Agora? Ai Pera aí Gente É